Hello, ladies and gentlemen, aqui quem vela o Maxi, bem-vindos a mais um vídeo de Overcooked e hoje nós vamos jogar aqui algumas fases de Natal, continuando, se você não viu o vídeo anterior clica aqui no izinho no canto, se eu esqueci, desculpa, procura o vídeo aí, vocês sabem como é que faz, né? E eu estou de novo aqui jogando com os dois Marmotas, nesse especial de Natal aqui então aproveita e já vai no canal deles lá e segue eles que é muito da hora que eles fazem lá também E não tem mais o que falar, vamos jogar Vamos sofrer um pouco Vamos mesmo, é Ó, vamos lá então, a fase agora aqui, olha as pontuações aí, gente Nossa senhora, deixa eu dar uma olhada assim Bom, lembrando que quem viu o vídeo anterior, a gente não conseguiu terminar a fase 3 mas a gente terminou depois, né, sem gravar Demorou pra caramba, eu não sei nem o que tem que fazer, gente Aqui tem que... Vamos cortar aqui Ah, olha a farinha O bom é que o negócio de picar fica no meio Ah, já é alguma coisa Já põe ali, GZ, já põe pra bater já Já tô colocando duas frutas pra colocar Vou ficar com você Põe a farinha, põe a farinha, põe a farinha O primeiro é só com frutas secas Isso, então isso tá sendo errado Isso Não, então, mas tá tudo certo, tem três aí Faz ali e... Isso, vai o ovo Maravilha, o ovo e falta mais um desse, hein, Dinha Mais um desse também Pega a farinha frutas secas Frutas secas picadas Ah, o que que é isso? Meu, pegou ali, pega lá, tá o ovo batendo Eu peguei, vou esquentar Gente, tira essas coisas daqui que vocês gostaram muita coisa Calma, desculpa, desculpa Não, eu joguei fora a frutas secas Eu vou entregar aqui o primeiro Não, não, aqui, ó Beleza, coloca lá, coloca lá aquele alidinha Cuidado pra não cair, tá cheio, tá escorregando Eu não consigo comer isso aqui no prato Ah, não, tem que... Mas não tem que pôr no prato, você tem que pôr no fogo No fogo? Eu já pus no fogo, ele tava pronto Não, eu que peguei o que tava pronto aqui, ó Não, mas eu peguei também Deixa licença, cadê Esse aqui, acho que esse aqui tá errado Dinha, manda esse aqui Peraí Fruta seca... Não, 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 esse aqui Não, porque você tá aparecendo todo mundo É porque não existe esse aqui só com a tangerina Não existe Falta fruta seca Isso, isso aqui é lixo Isso aqui que a gente fez é lixo Não existe Lixo Ah, meu Deus do céu Eu tenho aqui, ó Põe no forno Põe no forno, põe no forno Mas o que você jogou era só porno, né? Não, porque aí faltava fruta seca Ele já tava assado Tá, a gente tá preso aqui, Dinha Não tem muito o que fazer Cuida aí da cozinha Peraí, eu preciso de coisa A gente pode no máximo jogar as coisas pra você Peguei, peguei, peguei Eu tô ficando nervoso É, só porque a gente fala Ah, isso aqui é tranquilo, né? Peraí Mas a gente pode fazer isso aqui, velho A gente tá muito tonto, né? Ah, eu tô aqui desse lado, Lucas Pega ali em cima que vão passar, gente A gente é burro A gente olhando Um acusando o outro Põe pra assar Mas caramba, agora você veio pra cá, Lucas? Eu vim buscar o prato pra lá Fica lá Quer lavar o prato? Lava aqui, então Tem que pôr pra cozinhar isso aqui, caramba Gente, põe pra... Ah, tá pegando fogo Já tava cozido Isso aqui tava pronto Mas eu tenho a senhora só entregar Faz aqui pra mim Não, deixa, vai Toma, toma, toma É, dá pra entregar pelo lado de lá Tem que ser pelo lado de lá Não, vai na frente Toma Meu Deus, eu não quero ir embora Ok, ok Cadê os bagulhos? Tem um completo aqui pra vocês poderem assar Eu preciso de um ovo Não, então... Diga Não dá, peraí Vocês estão pro lado aí, ó Eu vou ter que dar uma porta Vou pôr um ovo Eu prevejo que esse aqui deu um pouco ruim Nossa, esse aqui vai ser um... Vai ser uma catástrofe Não, não, tá tudo certo Tá tudo certo Vamos perder o primeiro Meu Deus Droga, eu pus dois ali Não! Não! Não, joga fora, Dinha Não, não quero perder, não quero perder Tem dois negócios Entrega, pega, 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 não Entreguei um completo Entreguei um completo Tô perdidaço Tô perdidaço Esse aqui, esse aqui, esse aqui Fantástico Meu Deus, a batedeira ali, gente Droga, a batedeira vai explodir Por que acontece com a batedeira? Será que ela explodir? Acho que ela queima Ai, meu Deus Vai, 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 vai Esse aqui, esse aqui tem dois, Diz Meu Deus, alguém colocou ali Perfeito Essa tigelinha tá aqui desde que começou a partida Vamos, coloca aí Esse aí tá pronto Tem que cozinhar Tá, sei lá Cozinhar, cozinhar Não, dá pra pôr, vai Não, dá, dá Isso, vamos É, um completo que a gente vai perder agora Inclusive, mas... Perfeito Tem uma farinha no chão Não tem problema A farinha feita não dá o quê? Joguei na panela já Farinha não é uma livre Perfeito Vamos cortar mais coisa aqui Vou cortar mais coisa pra todo mundo Vou entregar essa daqui Ó, tem um batendo ali, gente Só de favor de vocês Por favor Sim, entreguei mais Ó, tem uma ali, tá pronto Só pra passar Essa aqui, né? Ah, dá pra pra nos limpar Joguei a panela aqui Dá pra lavar o prato assim Beleza Ok Perfeito Perfeito é uma palavra muito forte, né Max? Perfeito é uma palavra muito forte Tá tudo ótimo Tá tudo ótimo Trezentos e pouco Tá indo Tá muito bem Tá muito bem Só tem que fazer Não, dá um ouvir 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 Eu vou entregar um completo, hein Dá licença, chefe, passando com o completo Vamos lá Ok, eu tô cortando mais laranja agora Tô cortando laranja Falta laranja Exatamente E falta um negocinho pra cortar aqui Põe aqui Beleza Coloca aqui Coloca aqui Só falta só 20 segundos Dá licença Leve pra fora Tô que nem um maluco perdido aqui Isso leva pra sala Leve pra sala Leve pra sala Provavelmente a última coisa que a gente vai conseguir fazer é esse Ah, é 18 minutos Não, já põe nesse prato aqui Eu já levo lá Já põe nesse prato aqui Eu já levo lá Max, vai pegar fogo ali Pega lá, negocinho Pega fogo Ok, beleza Peguei Ok, eu vou jogar fora Boa Entregando Boa Vai pegar fogo Vai pegar fogo Só só me pegar fogo A tia a tia se matou 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 Vamos jogar na água Vamos jogar na água Prova um ver 713 e pouco Nossa senhora Se a gente não tivesse perdido Duas entregas Não tinha dado Não, não tinha, mano A gente tem que ser mais rápido Não podemos nos atrapalhar Vamos lá de novo, meu Deus do céu Esse jogo é muito tenso Meu coração começa a sair Meu coração vai morrer Seu coração vai morrer Tá bom Ai, ai, meu Deus do céu Vamos lá, vamos fazer o que? Vamos separar as opções Vamos cortar Vocês não separam nada, velho Vai colocando nas panelas Vou colocar farinha em tudo aqui Vou colocar ovo em tudo Isso, boa Agora, falta algo Não fui eu? Nem eu, eu nem peguei farinha Não, 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 eu só aceito se recomeçar Tava indo bem, mas não foi Eu joguei a farinha Dá pra jogar Eu acertei dentro do negócio Se liga, se liga Olha lá, olha lá Olha lá, se liga, eu jogo a farinha Olha isso, eu dou isso aqui também Não, começou agora, vai, vai, vai Vai, 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 ó Você joga o bagulho, tá vendo? A mão do outro, olha que beleza Nossa, véi Isso é legal, mas eu não sei usar Dinha, tô Isso é legal, mas não é difícil, né? Pega uma olhada Olha lá, tô jogando as farinhas Tudo desse lado aí, Dinha Você vai usando, ó Eu preciso de ouro, eu preciso de ouro Eu preciso de... não faço o que? Vai Preciso de tangerina, pecado Max, você tá... você tá... você tá estragando o pano da manhã aqui, mano Boa Eu tô precisando a farinha Joga Pega aí, tá me avergonzando Coloca na... na feira Vou pôr, vou pôr pra... pra... fazer o negócio É, dá isso aqui pra mim Dá isso aqui pra mim Beleza Ah, tá foi mal, te ignorei Desculpa É, mas tudo bem Mas tudo bem Desculpa Aqui Ó Por que que não cabe aqui? Cabe aí? Pronto Põe no prato, ó Ó, que beleza, mano Agora tá bom Ó, que beleza isso aqui Agora tá lindo Ó, entregue Entregue, entregue já Toma o prato aqui, ó Falta prato agora Tem aqui, tem aqui, calma Não derruba, pelo amor de Deus Não Jamais Ok, põe o prato lá, entregue Alguém pica o bagulho Entreguei Alguém pica o bagulho Alguém pica o bagulho Alguém pica o bagulho Esse aqui tem que picar Põe na panela Peraí Não, tá queimando Não, precisa fazer um outro Não, peraí, peraí Nossa, alguém precisa lavar os pratos Lavar os pratos, sociedade Os pratos não se lavam sozinhos Aqui Ah, esse aqui tá pronto Esse aqui tá pronto Esse aqui tá pegando fogo Calma Eu vou levar a maçala Opa, fiz errado Pisa, pisa cagada Olha aí, tá tudo certo Joga aqui pra mim Meu Deus, tá faltando Tá faltando fruta seca cortada aqui, pô Tá faltando, tá faltando Cadê a fruta seca? Cadê a fruta seca, restaurante? Ninguém gosta de fruta seca Ninguém gosta de fruta seca Por que que vai colocar? Não, coloca aqui Coloca aqui, Dinha Coloquei, coloquei Ah, não 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 Ignora isso aí Joga fora Ignora Põe no prato aí, Dinha É, pra fazer aí, sei lá Coloca aqui pra mim, tá Pica aqui Pica aqui Pica aqui Não completa agora Então deixa esse aqui assim Aqui Peguei, peguei Vou passar essa aqui Vou picar mais uma Vou picar mais uma Isso Ó, ovo tá aqui Ovo tá aqui E a farinha tá aqui Vamos lá, time Beleza Tá tudo indo bem Tá tudo indo bem Pega aqui, pode passar Pode passar aí, galera Ok, eu pego, eu pego Eu pego, eu pego Deus, meu Deus Essas bandejinhas que ficam na mão Atrapalha demais, velho Maravilha Entreguei um não completo Entreguei um não completo Aí, ó Aqui tem mais um Tá bom, eu vou cortar Eu vou fazer agora Um não completo É, eu tô Tô fazendo um não completo aí, Dinha Isso Tem mais um não completo agora Ó, não, não, dinheiro É um completo Ih, um não completo Beleza Nossa, são vários simples agora, né É, tá É, tudo bem Tá queimando aqui, gente Tá queimando Tudo bem Eu vou pegar E vou tá aí, Dinha Pra você Vou, vou entregar essa aqui, então Vou entregar essa aqui Que é não completo Vai entregar Tem algum completo, não? Vamos lá 800 e pouco Completo tem, completo tem Completo tem É, agora tem um não completo também Tem um não completo também? Vamos lá, vamos lá Falta farinha, falta farinha, Dinha Ah, eu não sei Pega a farinha Aqui Ah Vai, vai, vai Tá, 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 tá Tá bom Eu tô me deixando nervosa Eu vou pegar o prato pra limpar Eu vou lavar o prato Lava o prato, deixei do lado Deixei do lado, deixei do lado Tá tudo bem Me jogaram, me jogaram Me jogaram Tá tudo bem Desculpa Eu tô nervosa Pega ali pra mim Pega ali pra mim Pega ali pra mim Pega o prato Ah, as panelas, as panelas Pega o prato Pega o prato Pega o trem Pega o Paraná O que você tá falando Beleza Ovo Eu vou pegar mais um não completo Eu tô muito no avô Desculpa, gente Eu tô muito no avô Eu também, mas a gente tá indo bem A gente tá indo bem Me perdão Me perdão, por favor Isso É, farinha, Dinha Peguei, peguei, peguei Vou pôr Não, 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 não Não põe, não põe Não põe, não põe Falta laranja Laranja, laranja Laranja Isso, vamos pôr passar Isso aqui, vamos pôr passar Não, não, não Manda essa aí passar Manda essa aí passar Isso aqui, tá Manda, manda, manda Sá, não tem problema Laranja Põe laranja algum, dá Deixa esse, 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 esse Põe, põe, põe Põe, põe, põe Ali fruta Isso, põe aqui Faltam o completo Vai ter fruta Eu tava com você Eu já coloquei isso aqui O negócio tá pronto O negócio tá pronto, gente Oito segundos, oito segundos O negócio tá pronto O negócio tá pronto Não tem prato Não tem prato Não tem prato Não tem prato Tudo bem, tudo bem Fizemos uma estrela Eu nunca mais quero jogar isso daqui Ai, quase Foi por pouco Foi por pouco Gente, isso aqui é muito difícil Tá bom, vai Ok, ok Ok Vai vir na hora Vamos embora Agora tá aqui Vamos lá, vamos jogar aqui a fase 5 Fase 5 Fase 5, última fase Meu Deus, é Ai, menos ponto Nossa, Deus Ó, é tudo aberto Pelo menos, pelo menos é tudo aberto Menos ponto obrigatório pra fazer Gente Vamos ver, chocolate Nossa, vai ter que fazer de tudo, cara Vai ter que fazer de tudo Depois da saquadinha se demite Não foi nada bom trabalhar com a Dinha Meu Deus do céu Eu nem sei o que tem que fazer É... Mas os negócios estão fechados aqui É bolo É bolo Mas não, é chocolate também É tudo Beleza Mas por que? Como a gente vai picar o bagulho ali? Por que tem uma frigideira? Ih, tem ovo com frigideira Tem que pôr o ovo na frigideira Ah, não tá entendendo É Tem topping agora Ai, meu Deus Tem que quebrar o ovo Como é que eu quebro? Caraca, é na água Eu só queria A Dinha tá dando voltas ali Dinha, você tá parada Eu jáabei de fazer A tua espécie que é pronto A Dinha tá parada Eu vou tentar parar Eu não gosto de tentar parar Cadê o leite? Tem vento O que que é isso? Ok Tem vento Que empurra as coisas Mudou ao lado É, mudou ao lado Cadê o leite, gente? Eu não acho leite Eu não tô vendo leite Não tem leite Não tem leite Eu tô louco Não tem leite Não faz de leite Tô louco, tô louco É panqueca agora Não é com leite É com farinha É, tem que pôr a panqueca Isso, farinha Tá queimando ali, gente Morri, pega ali, pega ali O que que é esse? Morri Morri Tá pronto, só entrega Entreguei Isso aqui é panqueca Panqueca Isso aí tem que pôr na frigideira Coloca aí, coloca aí Não coloca não Isso, tem que pôr na frigideira Não tem que pôr na frigideira Ali Lá em cima, lá em cima Lá em cima Lá em cima Lá em cima Linha, fica viva Você acabou de morrer também Pode falar Eu tô com dificuldades Gente Isso aqui Eu vou pôr aqui, dane-se A gente vai fazer bobo É, a gente vai fazer bobo Tô com um pouco de dificuldade Cadê as assadeiras, velho? A gente tá... Tô com dificuldades Nossa, eu tô com muita dificuldade A Dinha tá parada no mapa Tô com biscoito, não é não, Dia Você tá fazendo, Dia Eu tô esperando a minha hora chegar Meu Deus do céu, Dia Assim é difícil Vou pôr farinha ali Vou entregar, vou entregar um Desse aqui Nossa, velho, tá muito complicado Esse aqui Nossa, o vento me empurrou Você morreu? Alguém me empurrou Vocês dois morreram O vento te empurrou Ah, o vento empurrou Ah, meu Deus do céu Meu Deus, velho Essa é rar de cor, hein Essa é rar de cor, hein Essa é rar de cor Eu entreguei pra Deus Se Deus quiser que dê certo Se não quiser, não vai dar certo Tem que devolver a assadeira Tem que devolver Tem que pegar a assadeira Devolve a assadeira Senão ela vai dar um tapa na cara Exatamente Exatamente, mano Não dá pra ver onde tem que fazer as coisas Pra fazer A gente não tá fazendo a panqueca Pra fazer a panqueca Tem que misturar Tem que cortar o chocolate Tem que cortar o chocolate Não, velho Vocês estão loucos A farinha primeira ali Tá reclamando O que vocês fizeram? Boa, boa, Lucas Você fica quieto aí Você não sabe de nada Parabéns, Lucas Fica quieto que ninguém quer saber Ai, meu Deus do céu Nessa aqui ninguém põe mais nada Vou pôr ovo e farinha Pra entregar uma panqueca normal Beleza Tá, eu vou fazer uma panqueca Beleza Ovo e farinha Ovo e farinha de chocolate Faz a panqueca de chocolate Isso, isso, pessoal Põe ali, Dinha Pera, dá ali Volta, pode Essa bateria aqui também funciona Na velocidade do nada Ai, caraca Eu queria pegar um negócio ali Não consegui Vai, vai, vai Ficou pronto Vamos cortar aqui os negócios Não temos pratos Não temos pratos Quem me empurrou Eu tava com o belgão na mão Ah, velho Vai te cantar, Lucas Mano, eu perdi o bagulho, velho Ah, vai te cantar Nossa, eu tô triste Eu misturei tudo errado aqui Não, tá dando tudo errado Não, isso aqui não vale Não vale O que que fez isso? Vem me empurrar Ótimo Vocês querem sozinha Vocês querem sozinha O que que fez um bagulho de chocolate com frutas? Quem que fez isso? Tem que recomeçar Não, recomeça Desculpa Eu não quero mais Recomeça, tá tudo errado Tá tudo errado isso aqui Vem, Lucas, passa aqui Recomeça, recomeça Vamos lá, pessoal São três produtos São quatro produtos São quatro, é? Vamos lá Panqueca normal, panqueca com chocolate Panqueca normal, panqueca com chocolate É, bolo completo É completo simples Vamos lá, devagar Devagar É panqueca primeiro Panqueca, então precisa de ovo Polate Panqueca com chocolate Beleza Já coloquei ovo Na próxima também Vai o ovo e farinha Próxima é igual O ovo e farinha É, só que o próximo é incompleto Beleza, eu tô pegando aqui Cortando já Eu tô cortando aqui Na pontezinha, gente Não corre na pontezinha Na pontezinha não pode correr Não corre Leva lá Leva lá, beleza Coloca Põe ali, põe ali já O próximo é um bolinho não completo Então é você Beleza, eu vou pegar esse aqui E já levar pro forno Leva Foi Ai meu Deus, ventou Eu caí Ele tá quase pronto ali A panqueca ali A panqueca ali Por favor, alguém pega Beleza, a panqueca tá quase pronto No prato, no prato Cadê o prato? Não empurra, seu filho da mãe Vamos devolver a frigideira É o filho desse aqui É o filho desse que tá no forno Quem que não colocou o bagulho no... Ali Panqueca tá pronta O bolo, o bolo tem que ser pronto Coloca no negócio da batedeira Esse aqui, esse aqui é bolo Esse aqui é bolo O que que eu dou na mão? Vou entregar o prato Vou entregar o primeiro prato Ah, farinha Eu já entreguei um Você não tá prestando atenção Eu não quero nem saber o que você fez No livro pra você Não empurra Não, você tá maluco, velho Se é um prato Se é um prato, se é um prato, maluco Eu dou na sua cabeça, mano Nossa senhora, velho Esse aqui tá pronto, velho Por que que a gente não tá fazendo? Esse aqui tá pronto, esse aqui tá pronto, gente Não, não tem nada nesse aí Ah, é uma panqueca simples Exato Mas é isso mesmo Agora é um bolo completo Farinha, farinha Vou levar ali Bolo completo, tá ventando Farinha tá aí Não, já coloquei Não põe de novo Ih, faltam as duas frutas Pica, pica uma fruta Pica, pica uma fruta Pica, pica, pica Isso, isso, isso mesmo Pega aí, gente Não corre, não corre aqui Porque eu tô com o prato Aqui Ah, tá boa Isso, não corre na cozinha Eu levo lá, eu levo lá Eu levo lá, Tático, eu levo lá Ali falou aqui Não, mas tu tá pronto Não tá pronto, caraca Pegou, doido Vai, vai, faz essa panqueca aqui Vai, faz a panqueca O Lucas O Lucas tá jogando contra a gente Eu tô, eu tô jogando contra isso aqui Sociedade, desculpa Você caiu sozinha O vento, nem veio Caiu, mas ventou Ventou, ventou, ventou Ó, não tem prato Prato aqui, tem prato aqui Tem prato aqui Não empurra Eu tô levando o prato Pronto O prato tá lá Porque eu não consegui levar Levar o negócio Vou levar o prato Tá, boa Prato, prato, prato Põe esse aí Agora é um Bolo simples Bolo simples Tem que colocar ovo e farinha Ovo e farinha Esse aqui, esse aqui A gente não tá fazendo o completo É Farinha, isso Joga lá a farinha Falta o negócio Joga a farinha Eu sozinha Não, caiu Foi o Max Desculpa Foi o Max Foi o Max Foi o Max Foi de leve assim Dá licença Não, porque eu tô tentando Pela batedeira ali Dá licença, isso Falta só o ovo agora Ah não, isso aqui Isso aqui precisa de frutas secas De frutas secas picadas Frutas secas, tô indo fazer Tô indo fazer Tô indo fazer Picar aqui Só isso Vou colocar aqui Vou colocar aqui Coloca O que que precisa? Vai, beleza Ponto Esse aqui tá pronto pra aquecer Aqui Aquece lá Esse aqui Foi Lavar prato já tá lavado Beleza, maravilha Leva, leva, leva Ai, socorro Então eu já põe uma farinha Panqueca, agora a próxima panqueca é de chocolate Panqueca é de chocolate É que precisa da forma Precisa da forma Tá pronto? Dá licença Leva lá a forma Isso Vou levar o prato Vou levar o prato Beleza Agora pega aquele aí Isso Leva a forma Eu levo o prato A forma Beleza Foi Agora sim Aê rapaz Agora panquequinha de chocolate Bem gostosinha Vem com chocolate Eu vou picar o chocolate Mas tu me empurrou Mas eu peguei Panquequinha de chocolate Panquequinha de chocolate O próximo panquequinha Vou levar o prato Vou levar o prato Vai, vai, vai Caiu o vento Acontece Pega ali, Max Pega ali, Max Descai, descai Calma, calma Vai lá na fritadeira Tá tudo bem Próximo aqui É na fritadeira Tá pronto Aí Passa Perfeito Pus de volta Boa Ah, moleque O negócio tá andando agora O bagulho tá tenso Tá da hora O próximo é um bolo simples Não precisava da tangerina ainda Ah, tava aqui Só tinha Mas tá tudo bem Pus aqui Vou levar Leva, Dinha Com cuidado, Dinha Com cuidado Beleza Panqueca normal Panqueca normal Panqueca normal Esse daqui Não, não, não Pronto Panqueca normal Panqueca normal Entreguei também Panqueca normal Boa Boa, galera Vai, time Mais de mil pontos Vai, time Mais de mil pontos Terminou 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 E pinta E pinta E pinta Sensacional É, mas é isso aí, pessoal Conseguimos terminar aqui O desafio do Natal De Overcooked A gente conseguiu passar Todas as fases O que já é Já é o que precisa Não vamos fazer 3, 4 estrelas Tá maluco Isso aí é coisa de doido Tá bom? Então é isso aí Se você gostou do vídeo Sinta o dedo Bota o like Me ajuda mais com o canal Lembra de me seguir Nas redes sociais Especialmente no Instagram Arroba Max Falar E como sempre Nós nos vemos no próximo vídeo Tchau Tchau